Boa noite, boa noite meus amigos, tudo bom com todos aí? Bom, aqui vamos lá, mais um videozinho simples e rápido aí Esse aqui ó, do lado direito, essa aqui ó, que grudou aí, do lado direito É uma chapinha original do side lever da Urutu, tá? Ó, a do lado direito é a original da Urutu A do lado esquerdo é uma chapinha que eu fiz aqui, fiz um lote aqui de chapinhas dessa, tá? Vou ter pra fornecer pra quem quiser, de inox, tá? Medidas exatamente iguais da original, porém é de inox Vamos lá, só pra mostrar aqui ó, a chapinha original Essa pinça aqui ela tá imantada a ponta dela, tá? Então ó, você tá vendo aí ó, a chapinha original é de ferro comum, né? E o imã gruda, né? Só pra mostrar aqui a inox Essa aqui eu fiz, tá vendo aqui ó, é de inox, tá? O inox não pega imã, tá bom galera? Ó, ó, então tá aqui ó, ó Aí a original, mas não é só isso, né? Lógico É, o que que acontece? Essa chapinha original, com o tempo, ela deforma os furos dela, ela fica meio oval, ovalizado Tá? No vídeo aqui não sei se vai dar pra ver muito, mas ele fica ovalizado E também gasta, né? Tá vendo essas marcas na ponta aí? E do lado de cal, ó, todo desgaste ó, de uso, tá? E aí começa a ficar tudo com folga, sai de leve e tudo mais, né? Aí eu fiz de inox por ser mais resistente, né? Um material mais resistente do que o ferro normal aí, tá? E... então vai aguentar mais tempo É uma chapinha... vou pegar na mão aqui, ó Tá vendo ó, a espessura também é a mesma da original, tá? Medidas exatas, iguais, tá? Mas essa aí é de ferro e essa aí é de inox Então ela vai ser mais resistente aí, tá? Eu tô com uma Urutu aqui ó, de exemplo, tá? Essa Urutu aqui, por exemplo, ela tá comigo, tô fazendo manutenção Tô com o... é... plugado aqui o... o regteste aqui, tá? Eu uso um regteste digital pra fazer a ferição de regulador, enfim, bom Mas, aqui é pra mostrar o seguinte, ó Tá vendo? Esse side lever também é o side lever que eu faço de inox, né? E ela... aqui ela está montada com um conjuntinho meu Side lever de inox O obturador já está lá dentro também que eu faço Com revestimento em poliacetal E essa daqui já está com a chapinha de inox também, ó Tá? Então ela já está com a chapinha de inox Tudo certinho, funcionando perfeito, tá? Tá aí, ó Ó, vou armar ela aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Tá armada, ó Tá? Então, tudo funcionando perfeitamente Tudo certinho É só mais uma melhoria aí, tá bom? Então, quem quiser dessa chapinha aqui, ó De inox Que liga pro... Ó... obturador, né? Obturador ao side lever Tanto esse como o original, tá? Pode ser obturador original, side lever original Porque a chapinha é exatamente a mesma Original... Igual... Mesmas medidas do original Porém é de inox Beleza, galera? Só mais um... Um vídeo simples aí pra mostrar aí, tá? Mais uma pecinha aí Que liga pro...